Eu acho que é muito difícil de alguém se propor a fazer isso que a gente faz. E eu terminei sabendo que meu time em questão de bala, ele é o melhor, mano. Eu terminei sabendo que os caras treinaram, que os caras são bons, que os caras estão confiantes, que os caras não estão chitados. E que, mano, a gente sabe que os moleques da França são muito bons. A gente sabe que os caras são nomes fortíssimos. Mas o modo como esses meninos entrosaram e como eles estão, mano. É um absurdo, tá ligado? Eu posso dizer que meu time tá, porra, tá fortíssimo. Ele tá... Eu tô orgulhoso dos moleques, tá ligado? É como eu falei, mano, situacionalmente, Gab, eu não achei... Porra, eu entendo você não achar, porque às vezes não foi o placar que a gente gostaria. Eu também queria ter muito levado pra casa. Minha preocupação era essa, da galera ficar chateado ou num torcedor do Laranja falar tipo assim, porra, mano, tá foda, hein, mano? Mas pelo contrário, mano, todo mundo falou. Mano, pra mim vocês ganharam 100%, porque vocês jogaram absurdamente. Vou dizer mais uma parada pra vocês, mano. Eu posso não ter a quantidade... Eu posso não ter o quantitativo de público ali em questão de evento, de plateia. Mas, mano, a galera interna, muita gente tava torcendo pra gente. Pra vocês terem ideia, a equipe do Cidade Alta, vou dizer toda, mas todo mundo que tava ali, tava tipo assim, mano, tô torcendo pelos Laranja, mano. Tipo, eu fico mó feliz porque eu tenho um carinho pra caralho pelos caras, apesar dos caras fazerem um trabalho maravilhoso. Às vezes eu encho o saco deles pra caralho. Mas os malucos, tipo, sempre assim, mano, vocês não fazem ideia, mano, tá ligado? Os moleques amassaram, como eu falei, eu acho que jogaram pra caralho. Não vi ninguém falar nada, pelo contrário. Eu tô feliz, tô feliz pra caralho. Eu vi que meu time tá muito bom. Nosso time, né? Tá muito bom. E é isso, tá ligado? Só que quando acabou ali o jogo, mano, eu fiquei numa vibe, tipo assim, eu tava, mano, eu tava com o pé doendo pra caralho já. Eu já tinha passado sete horas de evento, sei, sei lá. E... 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 Obrigado.